Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre a importância de fazer as pazes com a nossa criança interior. Por que que isso muda a vida das pessoas? Eu tenho recebido ultimamente inúmeros contatos pelas mídias sociais, por e-mail, de pessoas que contam um pouco da sua história de vida. E dentro da sua história de vida estão os emaranhados que fizeram com que essa pessoa ou essas pessoas perdessem a força interior de cocriar uma nova realidade para a sua vida. Então, aí a gente volta lá atrás e chega no histórico de vida de cada um. E muitos, ou a maioria, a grande maioria de nós, tem os seus emaranhados familiares. E é lá nesses emaranhados que encontram-se as respostas. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade de mexer nessas histórias, outras pessoas são mais sensíveis, têm mais dificuldade de mexer nessas histórias. Mas a questão é a seguinte, nós somos cocriadores. Não existe em lugar nenhum, e isso não é verdade, que você está fadado a viver com o mesmo padrão, com o mesmo condicionamento daquilo que você aprendeu ou daquilo que te faltou, que faltou para a sua vida durante a infância. Pode ter faltado apoio, pode ter faltado acolhimento, faltado amor. E de repente você pode pensar, ah, é fácil falar quando se vive em harmonia e quando não se vive essa realidade. E eu digo que eu posso falar por ter vivido, não é só na teoria, eu vivi muita coisa, muita, mas muita, vocês não imaginam o quanto. Então hoje eu falo com propriedade daquilo que eu vivi, daquilo que eu estudei, e daquilo que eu ainda estou cocriando. E nós somos a soma do nosso histórico. Nós temos no nosso histórico aquilo que faltou para a gente, pode ter faltado esse acolhimento, esse amor, carinho, aceitação, apoio. Nós somos a construção de tudo isso. Em um determinado momento, nós nos tornamos esse adulto, essa pessoa que hoje é. com algumas carências, com alguns impasses, com alguns desequilíbrios que faltou lá atrás. Só que aí é que está a questão. Aonde hoje o nosso foco está? Aonde hoje está o seu foco? Você consegue perceber a importância? Se a gente se paralisar, se a gente não cocriar uma nova realidade, não for atrás de curar essa criança interior ferida, possivelmente nós vamos ficar assim pela vida toda, com partes nossas faltando, com partes nossas para ser curadas. E nós vivemos uma vida com muita tristeza, com conflitos interiores, com frustrações, e não criamos uma nova perspectiva. Nós acabamos vivendo baseado na perspectiva do que passou, do que aconteceu lá atrás. porque nós trazemos aqui dentro da gente uma criança interior ferida. E é essa criança interior ferida que hoje, enquanto adulto, envia mensagens para a nossa vida com gatilhos emocionais que ficou guardado lá atrás. E hoje nós, de repente, comemos mais da conta, temos compulsão alimentar, temos problemas de relacionamentos, temos problemas de clareza profissional para ter uma direção, um foco na vida, de seguir um caminho profissional que faça mais sentido e que tenha mais a ver com a nossa realidade, com o nosso perfil. Então, vários emaranhados que acontecem no passado, é isso que eu quero trazer, e que hoje a gente vive é o reflexo do nosso histórico e está nas nossas mãos cocriar uma nova realidade. Criar um novo condicionamento e parar com essa repetição de padrões. Porque o nosso condicionamento está acostumado a repetir aqueles padrões que a gente viu dentro de casa ou aqueles padrões que fizeram a gente acreditar que era certo. E muitas vezes nós estamos cheios de limitações, cheios de bloqueios e não conseguimos ver uma luz no fundo do túnel. Não conseguimos ver luz na gente mesmo. Ou até coragem para tomar uma iniciativa, tomar uma decisão, fazer uma escolha. E nós podemos sim criar uma nova realidade. É essa a minha mensagem. Todas as respostas aos comentários, aos e-mails que eu recebo, eu entendo, eu acolho e eu sinto a sua dor. Mas eu devolvo para você com essa resposta. O que você pode fazer hoje, que está nas suas mãos, para entrar numa nova sintonia, numa nova frequência? Então, baseado nisso que a gente está conversando aqui, eu quero que você se fixe. Não é um exercício de EFT, é um exercício de visualização. É muito importante a gente visualizar a realidade que a gente quer. E para a gente ter força para essa visualização acontecer, eu quero que você agora, por um instante, pare. respire fundo, é rapidinho, mas vai fazer toda a diferença, para você entender como você pode mudar a vibração, mudar a frequência dos seus pensamentos, para você parar de focar naquilo que você não quer e focar no problema. Você pode, sim, focar na solução. Lembre-se agora, qual é a brincadeira que você mais gostava de fazer quando você era criança? O que mais você gostava de fazer? O que mais era realizador para você? E o que você sentia? Qual era a sensação que você tinha quando você se preparava para essa brincadeira? Então, baseado nesse sentimento, nesse sentimento de acolhimento, de força da sua criança interior, entre nessa mesma sintonia, entre nessa mesma vibração, procure lembrar como você se sentia. E procure vibrar essa mesma força, essa mesma sensação. E é nessa vibração que você precisa manter o foco. Não é o foco naquilo que aconteceu para você, porque aí você começa a dar o foco para o problema. E quando você dá o foco para o problema, você acaba deixando ele maior do que ele realmente é. E com isso, você entra num papel de vitimização. Esse papel de vitimização acontece com muita frequência. Você não é o único e nem será a primeira vez. A gente tem que cuidar muito para não entrar, porque é um caminho muito sutil. É uma linha muito sutil. Aquele da reclamação ou do desabafo, para aquele de repente você se reprimir e se colocar num papel de vítima. E quando a gente coloca esse papel de vítima, a gente está mandando uma mensagem para o universo de que eu não sou o responsável pela mudança da minha vida. Eu não sou o responsável pela cocriação de uma nova realidade. E com isso, você continua a falar do passado, a viver o passado. Então a mensagem que eu quero trazer é cuide muito, muita atenção para o foco que você está dando, para quando você for desabafar com alguém, de repente você não entrar nesse campo da reclamação e do vitimismo, porque o universo vai entender que você não é responsável pela sua vida e que você vai continuar a vivendo do mesmo jeito. O universo entende aquilo que você mais fala e aquilo que você mais dá foco, aquilo que você mais sente. E se você sente, é essa vibração de fragilidade, de vítima. Eu sei que é difícil muitas vezes, a gente se sente sozinha e carente. Por isso que eu quero ensinar você a inverter, a mudar o seu foco, focar nas coisas que foram importantes e que foi significante para você. Na força da sua criança interior. Essa força vai ser capaz de trazer uma nova vibração, de dar uma nova força, um novo ânimo para você. Você não está afadado a viver com aquilo que te aconteceu. Você pode sim mudar essa realidade, ampliar a sua percepção, ampliar a percepção que você tem de si mesmo. De repente encontrar valores, encontrar capacitações, habilidades que até agora você não tinha observado e prestado atenção. Porque de repente você poderia estar dando atenção demais para o problema e esquecer de focar na sua luz, na sua vida, naquela vida que você merece e que você realmente quer para você. Ok? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com pessoas que podem sentir alguma coisa mudar com essa mensagem. E como eu sempre costumo dizer, quando a gente espalha o bem, o bem volta para a gente. Quando você envia uma mensagem que vai significar e vai ser relevante para a vida de outra pessoa, você recebe do universo um presente, mais luz, mais clareza. E um universo de possibilidades, um novo universo de possibilidades se abre bem diante de você. Só mude o seu foco. Ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo e mande sugestões do que você gostaria que eu falasse. Certo? Tchau, tchau!